Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre O Incrível Elegaçador, isso, da Muriel Barberi. Esse livro aqui foi a escolha da maioria de vocês, para você escolhe do mês de junho. E esse livro aqui, desde a época em que ele foi lançado, muita gente que me conhece vira para mim e diz Tatiana, você tem que ler esse livro, porque esse livro é a sua cara. E por algum motivo eu fui deixando esse livro para depois, para depois, porque aparentemente esse aqui seria um livro certo, assim. Eu leria, eu gostaria dele e pronto. Então eu fui deixando, não comprei, acabei ganhando dois exemplares de presentes de duas pessoas muito queridas aqui do YouTube, né, o Felipe e o Rafael, meninos, muito obrigada. E eu preciso muito agradecer a quem votou nesse livro para você escolher, porque, gente, eu adorei esse livro. Todo mundo estava certo, todo mundo que me disse, Tatiana, eu escrevi porque esse livro é a sua cara, acertou. Então, esse livro aqui, gente, para quem já leu aquele livro, quem disse Berenice, que na verdade é o Cadê Você, Bernadette, tem vídeo aqui no canal, eu li esse livro no comecinho do ano passado. Este livro aqui é tudo o que o Cadê Você, Bernadette poderia ter sido, mas não foi, porque teve aquele final todo esquisito. Essa comparação acho que só vai funcionar para quem já leu os dois livros. Eu notei semelhança no bom humor dos narradores do livro, e na falta de papas na língua, mesmo porque a gente está, né, lendo os pensamentos, né, desses narradores em primeira pessoa. E são personagens muito cativantes, então você quer continuar lendo o que aquela pessoa está pensando, porque é tudo muito interessante. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o plot do livro. Para quem não conhece, né, porque acho que a maioria de vocês, inclusive, já leu esse livro há muito tempo, não é mesmo? Esse livro vai contar a história desse prédio, aparentemente perfeito, em Paris. É um prédio onde mora a elite. Conforme a gente vai lendo as histórias desses moradores, a gente vai percebendo que é um mais excêntrico que o outro. Mas uma das narradoras desse livro, narrado por duas narradoras diferentes, é a concierge do prédio, né, que seria uma... ela é meio que um misto de porteira isoladora. E ela é uma autodidata, então assim, ela não teve a melhor educação formal, aquela coisa toda, mas ela é muito interessada em assuntos diversos, ela lê muito, ela vai direto à biblioteca, e ela conhece aprofundadamente mesmo diversos assuntos, inclusive em filosofia. Tem diversos capítulos aqui dessa personagem pensando sobre questões filosóficas. E tudo escrito com muito bom humor, ela é muito sarcástica, irônica, consigo mesma e com os outros. Só que ela não quer que ninguém saiba que ela é essa pessoa culta, sendo ali a porteira do prédio. Então ela fica fingindo que ela é essa pessoa comum, que não sabe de nada, não sabe do que está acontecendo, tá ali simplesmente pra receber os pacotes dos moradores, pra atender as pessoas que chegam, e é isso. A segunda narradora dessa história é uma moradora do prédio, ela é uma menina de 12 anos de idade, filha de uma família muito rica. E ela também é uma personagem com uma inteligência acima do esperado pra uma menina de 12 anos de idade, inclusive muito mais madura do que a irmã mais velha, que já está na faculdade, que estuda filosofia também na faculdade, está fazendo pós-graduação, inclusive. E essa menina de 12 anos decidiu que vai se matar antes de completar os 13 anos. Aliás, ela vai se matar no dia em que ela completar 13 anos de idade, e vai botar fogo no apartamento dos pais. E aí, ao longo do livro, a gente vai entendendo, de certa forma, por que ela vai fazer isso, né, por que ela tomou essas decisões. Ao longo dos capítulos do livro, né, que são intercalados, então a gente tem alguns capítulos sendo contados do ponto de vista da concierge, alguns outros contados do ponto de vista dessa menina de 12 anos. Aliás, os capítulos da menina são divididos em dois tipos. Então ela tem escritos num diário de pensamentos profundos, e ela tem um outro diário de movimento do mundo. E ela também é uma personagem incrível, ela só tem 12 anos de idade, mas ela tem um senso crítico das coisas que acontecem ao redor dela, que é muito interessante. Mas como eu ia dizendo, conforme a leitura desses capítulos, a gente vai percebendo que essas duas personagens são muito semelhantes, só que elas não se conhecem, elas não se relacionam, até o momento em que um personagem X vai aparecer nessa história, que é um personagem também sensacional. É um novo morador do prédio, e que vai meio que acabar unindo também essas duas mulheres, digamos assim, né, a menina e a concierge, numa amizade muito bacana entre esses três personagens mesmo. Enfim, gente, é um livro que não vai mudar a sua vida. Aliás, eu conheço muita gente que considera esse aqui um dos livros preferidos da vida, então deixa eu reformular. Pode ser que esse livro não mude sua vida, não mude sua forma de ver, encarar determinados problemas, determinadas vicissitudes da vida, mas é um livrinho delicioso, gente, é um livro leve, apesar de alguns questionamentos aqui, inclusive da garota de 12 anos de idade, serem bem profundos mesmo, é tudo contado com muito bom humor. Então assim, e também tem muita referência à literatura, à cultura pop, à cinema, principalmente cinema japonês, por parte da concierge, também a menina é interessada em cultura japonesa, porque ela lê muitos mangás, então tem muitas referências interessantíssimas aqui, inclusive vai fazer um comentário sobre Proust aqui, que eu dei risada. Ela está comentando sobre a gravatinha que um dos personagens ali que mora naquele prédio usa, e que ela fica um tempão tentando lembrar o que aquela gravatinha lembra. E aí ela vai lembrar que tem um personagem no Em Busca do Tempo Perdido que usa esse tipo de gravatinha, que é o Legrandan. Aí ela vai dizer, ó, quase sorriu ao lembrar, é a mesma de Legrandan. No Em Busca do Tempo Perdido, obra de um certo Marcel, outro zelador famoso, né, porque o Marcel Proust passa, né, os sete volumes do Em Busca do Tempo Perdido, falando da vida alheia, né. Muito bom. De certa forma, o Marcel também era um zelador, tá vendo? Agora, o título do livro, eu sempre olhei para esse título e imaginei que esse livro fosse, na verdade, um drama, porque, apesar das pessoas dizerem que eu, com certeza, gostaria do livro, eu nunca procurei informação nenhuma sobre ele, então eu pulei todas as resenhas, não vi nenhum vídeo, não li nada, e eu achava que esse título aqui traria alguma coisa de muito sério, não sei, gente, eu achava que isso aqui era um drama, mas enfim, num dado momento, a menina de 12 anos, pensando sobre a concierge, vai dizer o seguinte, o nome dela é a Senhora Michelle, né, a Senhora Michelle tem a elegância do ouriço, por fora é crivada de espinhos, uma verdadeira fortaleza, mas tem a intuição de que dentro é tão simplesmente requintada quanto os ouriços, que são os bichinhos falsamente indolentes, ferozmente solitários e terrivelmente elegantes. Então é isso. Recomendo muito esse livro para quem gosta, principalmente desse tipo de livro mais bem-humorado, que trata de assuntos sérios, mas de uma forma assim, mais leve, mas enfim, não vou mentir para vocês não, tem alguns problemas de revisão bem chatos aqui nesse livro, algumas construções de frases que não fazem o menor sentido na nossa língua, algumas frases faltando palavra mesmo, só quando você lê, você fala, cara, isso está estranho. Esse livro que eu tenho em mãos aqui, se eu não me engano, é a primeira edição na décima primeira reimpressão. Então tomara que a próxima edição traga uma revisão um pouquinho melhorada, né? Enfim, é isso. Um livro excelente, eu gostei demais desse livro, me diverti muito. Fiquei um pouco triste com o final deste livro, confesso. Justamente quando coisas boas estavam acontecendo ali para os personagens, tem um corte meio, eu não sei, no primeiro momento eu achei meio brusco, mas depois eu pensei, tá, acho que é isso aí. Foi um bom desfecho, vai. Fiquei interessado em ler outras coisas da autora também, quem sabe mais para frente, e é isso, minha gente. Fica aqui a dica então para vocês de um livro muito bom mesmo, tá? Se você tem esse livro perdido na estante, comece a lê-lo. É aquele tipo de livro que eu não dou vontade de parar de ler. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo. Até mais!